Onde é que eu vou estar daqui a três anos? Talvez esteja perto. Talvez esteja longe. Talvez esteja num sítio frio. Talvez esteja num sítio quente. Talvez esteja aqui. Ou aí. Sinceramente, eu não sei onde é que vou estar daqui a três anos. Mas o meu dinheiro, só eu sei onde é que vai estar. É garantido. Quem sabe, sabe. E quem faz com o Mo Dias Loureiro é que sabe. Parecia um ator, não parecia? O que o Mo Dias Loureiro poder está na verdade. Se você não me dá parte. Moricamente é bom. Se você não te ficará mandando aqui. Ou seja, eu não me sou o brasileiro. Assim que o Mo Dias Loureiro é muito tempo. Obrigado.